Chupi, 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 Juni e Tony História musical de Juni e Tony, o lobo e os sete cabritinhos. Vamos começar? Era uma vez a mamãe cabra e seus sete filhotinhos. Um dia, a mamãe cabra disse aos seus filhotes antes de ir ao mercado. Escutem só, crianças. Tranquem bem a porta e tomem cuidado porque o lobo pode vir atrás de vocês. Tudo bem, mamãe. Não se preocupe. Apenas alguns minutos depois, alguém bateu na porta. Hã? Quem é que tá aí? Abra a porta, sou eu, a mamãe. Era o grande lobo malvado. Não, você não é a mamãe. Porque a voz da mamãe é doce como mel. É verdade! É verdade! Os pés da minha mãe são brancos como a neve. Mas os seus são tão pretos. Eu sou a sua mamãe. Não, você não é! Quem será? É a mamãe. Mãos pretas, pés pretos e uma voz assustadora. Que mentira! Não é a mamãe. Deixe-me ver. E que tal isso? O lobo colocou um pouco de farinha em seus pés e deixou sua voz agradável e doce. Sou eu, a mamãe. Abra a porta. Nos mostre seus pés. O lobo mostrou seus pés, cobertos de farinha, aos cabritinhos. Toc-toc! Toc-toc! Quem será? É a mamãe. Mãos e pés branquinhos e uma voz tão doce. Toc-toc-sim! É a mamãe. Os cabritinhos abriram a porta. Venham! Eu vou comer todos vocês! Os cabritinhos estavam tão assustados que se esconderam embaixo do cobertor, debaixo da cama e do guarda-roupa. Acham que eu não posso encontrá-los? É hora de um banquete! O lobo engoliu o primeiro cabritinho. E o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto cabritinho também. Estou tão cheio. Vou tirar uma sonequinha. O lobo voltou para a floresta. A mamãe cabra voltou e ficou surpresa. Mas por que será que a porta está aberta? E cadê os meus filhotes? Ouvindo sua voz, o cabritinho mais novo saiu de dentro do relógio. Olhem para o pobrezinho, o carneirinho tremendo e chorando no velho relógio. Mamãe, mamãe, foi o lobo malvado. Meu bebê, cadê você? Meu bebê, cadê você? Por que você se escondeu? Por que você se escondeu? O lobo assustador, veio aqui e come os meus irmãos. Mamãe, eu fiquei tão assustado! A mamãe cabra foi para a floresta procurar o lobo. E ela encontrou o lobo roncando na grama. Mamãe, a barriga do lobo está mexendo. Amorzinho da mamãe, eu quero uma tesoura, linha e agulha, por favor. A mamãe cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura grande. Corta, corta. Ai, meus filhotes, vocês já podem sair. Mãe, mamãe! Os seis cabritinhos pularam para fora da barriga do lobo. Meus amores, a mamãe precisa que vocês achem grandes pedras antes que o lobo acorde. Ok, mamãe! A mamãe cabra encheu a barriga do lobo com as pedras. E depois, costurou. Ah, seu lobo malvado! Isso é pelos meus pobres filhotinhos amados! Depois de um tempo, o lobo acordou sentindo sede. Que sede! Eu preciso de água! Estou me sentindo tão pesado! Foi quando o lobo se inclinou para beber a água do poço. As pedras em sua barriga caíram para a frente rapidamente. Ah! Me ajudem! O lobo caiu direto no poço. Splash! Eu abri sua barriga com uma tesoura. Oh, oh, oh! Sete mãos cabritinhos! Sete mãos cabritinhos! Sete mãos cabritinhos! Da barriga escaparam rapidinho. Pau, pau! Sete mãos cabritinhos! Sete mãos cabritinhos! Sete mãos cabritinhos! Viverão felizes para sempre! História musical de June e Tony! Até a próxima! Não abra porta para ninguém até a mamãe chegar, tá bom? Tá! Não se preocupe! Toque, toque, coelhinho! Abra, por favor! Vamos brincar juntos! Seu amigo chegou! Não, eu não abro, o lobo vai embora Sem a minha mãe aqui, eu não abro a porta Amigo coelhinho Amigo coelhinho Não se preocupe, amigo, nós estamos aqui Toque, toque, coelhinho, abra por favor Eu trouxe gostosuras, se o amigo chegou O lobo está tentando entrar aqui, não abre Não, eu não abro, o lobo vai embora Sem a minha mãe aqui, eu não abro a porta Amigo coelhinho Amigo coelhinho Toque, toque, coelhinho, abra por favor Vamos brincar juntos, se o amigo chegou Não, não, eu não abro, o lobo vai embora Sem a minha mãe aqui, eu não abro a porta Amigo coelhinho Amigo coelhinho Toque, toque, coelhinho, abra por favor Vamos ficar juntos, a mamãe chegou Mamãe, eu estive te esperando Agora que voltou Eu abri a porta Amigo coelhinho Amigo coelhinho Abram caminhos pro caminhão de bombeiros Zoom Ah, não tem graça Eu queria mesmo era ver um caminhão de verdade Ele deve ser bem grande e divertido Se eu ligar pro corpo de bombeiros Eu vou poder ver um caminhão Eu cansei Eu quero me divertir É fogo Muito fogo Venham, venham Me ajudar Já estamos indo, porquinhos Bombeiros, Juni, Tony, vamos lá Eu sou um caminhão E tenho uma missão Eu vou passar Israel Eu já vou chegar Não tem nada de errado aqui Onde é que tá o fogo, hein? Eu só queria ver um caminhão de verdade Ei, porquinho Você só deve ligar pros bombeiros Se precisar de ajuda de verdade Isso não tem graça Tá bom Oink, oink Ah, eu cansei Não tem nada legal pra fazer Ah, fogos de artifício Parecem legais Ah, pegou fogo Me ajudem Ah Eu me assustei Oink Estou nervoso Oink É fogo Ah, muito fogo Tenham medo Venham, venham Me ajudar Chega de mentiras Ah, muito obrigado Juni e Tony Ah Escuta Brincar com fogo É perigoso, porquinho Podia ter se espalhado E ficado maior ainda Você colocou todo mundo em perigo Ah, eu não sabia disso Me desculpem Me desculpem Promete pra mim que não vai mais brincar com fogo de novo Ah, tá bom Eu prometo E... E... Eu nunca mais vou ligar pros bombeiros por diversão Hum O que foi, querido? Por que está chorando? Tori queria brincar com um amigo E... O meu amigo O meu amigo Tori, querido Eu não tô entendendo O que você tá falando Por favor Conta pra mamãe O que aconteceu Bem... Eu queria brincar com O meu amigo E o meu amigo E eu tava... Ai, meu amor Eu não tô entendendo Juni e Tony Por favor, me ajudem Juni e Tony Vamos ajudar Tchupi, 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 tchup Conte o que sente Tchupi, 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 tchup Juni e Tony e Tony Tori Tori, respire bem fundo E... Depois salte Agora pode nos contar como se sente Algo está errado Deu vontade de chorar Você é forte Sim Não chore Sei que pode Conte o que sente Não chore Conte tudo pra gente entender Não chore Conte o que aconteceu Estamos aqui pra você Sempre aqui pra você Conte o que te incomoda Devagar Devagar Sem chorar Sem chorar Nos conte Eu tava triste Porque o meu amigo Não dividiu seus brinquedos comigo Ah, entendi Porque ficou chateado Agora Peça ao seu amigo Pra brincar com você Tá bom Quando o medo vem Tudo vai ficar bem Você é forte Sim Não chore Sei que pode Conte o que sente Abrace seu brinquedo favorito E vai se sentir melhor Não chore Conte o que aconteceu Estamos aqui pra você Conte o que te incomoda Devagar Devagar Sem chorar Sem chorar Vem contar O que você sentiu? Eu quero brincar com o meu amigo Eu caí na escola e me machuquei Mamãe Papai Me abrace Eu já encontre o que aconteceu Estamos aqui pra você Sempre aqui pra você Conte o que te incomoda Devagar Devagar Sem chorar Sem chorar Conte pra gente O que sentiu Você contou devagar E sem chorar Agora sabemos o que sente Aham E sempre conte Como você se sente Mas não precisa chorar Tá bom? Obrigado Juni e Tony Por favor Fiquem quietos É meu quarto Minha casa Tum 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 Faço do meu jeito, bate, bate Está muito barulhento! Eu não aguento mais! Ia, 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 vivemos todos juntos Ia, 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 respeite o amiguinho Ia, 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 estamos vivos juntos Ia, 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 sejamos bons vizinhos Mesmo na minha casa, ando suave Faço do meu jeito, como um gato Mesmo na minha casa, falo baixo Faço do meu jeito, shh, shh, shh Ia, 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 vivemos todos juntos Ia, 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 respeite o amiguinho Ia, 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 estamos vivos juntos Ia, 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 sejamos bons vizinhos Ia, 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 vivemos todos juntos Ia, 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 respeite o amiguinho Ia, 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 estamos mesmo juntos Ia, 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 sejamos bons Bons vizinhos Vivemos todos juntos Não fazemos barulhos aqui dentro É, pense no seu próximo, certo? Hahaha Juni, Toni, por favor, cuidem bem do Tata Não se preocupe, nós iremos Tata, você não quer brincar de bola comigo? Bola, bola, eba! Ah, eu vou trazer a bola de volta Vem cá, criancinha Sei que está com frio Vem perto, chega mais perto Vem brincar comigo Cuidado aí, Tata O aquecedor é muito quente Ei, Tata, tô fazendo uma comida bem gostosa Vem cá, criancinha Quer ver algo novo Vem perto, chega mais perto Vem brincar com fogo Cuidado, é perigoso Nossa, parece delicioso Vem cá, criancinha Eu já estou pronta Vem perto, chega mais perto Vem comer essa sopa Tata, está muito quente Espere esfriar primeiro, tá? Vem cá, criancinha Água esfria de repente Vem perto, chega mais perto Abra água quente Ah, eba! Ei, toma cuidado A água da torneira vermelha É muito quente, Tata Vem cá, criancinha Esse é o bom começo Vem perto, chega mais perto Vem que eu te aqueço Legal, parece um tubarão Ei, para o Tata Ah, você vai machucar a sua mão Nossa, parece uma nuvem fofinha Vem cá, criancinha Me escutar não é ruim Vem perto, chega mais perto Bote a mão em mim Ai, haha, tá doendo Agora tem que esfriar com água corrente fria Oh, você está bem, Tata? Acho que sim Você precisa ter muito cuidado Quando tem algo quente por perto Você pode se machucar Igual aconteceu com você hoje Tá bom, vou ter cuidado Vegetais, legumes, carne Vai adorar Pode comer, não pare Até acabar Tudo no prato eu vou comer E também agradecer Pode comer de tudo Que delícia é escolher Que delícia é escolher Tente evitar Pegar muito Sou grato Não vou esquecer Venha comigo Vegetais, legumes, carne Vai adorar Pode comer, não pare Até acabar Tudo no prato eu vou comer E também agradecer Se você comer fora Se você comer fora Leve tudo o que sobra Leve tudo o que sobra Quem preparou Com muito amor Fez o que você adora Venha comigo Vegetais, legumes, carne Vai adorar Vegetais, legumes, carne Pode comer, não pare Até acabar Tudo no prato eu vou comer E também agradecer A plantação A plantação A plantação Ao sol vai crescendo O sol vai crescendo O sol vai crescendo Fazendeiro O sol vai crescendo O sol vai crescendo Correrá refeixão E emoção Pode colocar Só o que for comer E nada de exagerar Só o que for comer E sempre apreciar E desperdiçar O prato é bom E tá Nada de exagerar Vegetais, legumes, carne Vai adorar Pode comer, não pare Até acabar Tudo no prato eu vou comer E também agradecer Faça isso também Vegetais, legumes, carne Vai adorar Pode comer, não pare Até acabar Tudo no prato eu vou comer E também agradecer Eu não vou desperdiçar Vou comer tudo que eu colocar Nada de sobra, gente Vamos fazer isso juntos, tá? Papel, vidro, vasculatas É hora de separar Sacolas e garrafas de plástico No recipiente cedo colocar Uau, um pacote A caixa de papel que você abriu Não joga em qualquer lugar Não, não, não Não, não, não Vamos separar A caixa e a fita Separar o lixo Que coisa fácil E divertida Ah, que gostoso A garrafa de vidro que você bebeu Não joga em qualquer lugar Não, não, não Não, não Não, não Vamos lavar Limpinha ela vai ficar Separar o lixo Que coisa fácil, deixe secar Papel, vidro, plástico, latas É hora de separar Sacolas e garrafas de plástico No recipiente certo colocar O que restou do piquenique Não jogue em qualquer lugar Não, não, não Cada plástico por ti É o ponto de partida Separe Separar o lixo Que coisa fácil e divertida Quando você bebe tudo Não jogue em qualquer lugar Não, não, não Não, não, não Separe as garrafas Separe E faça com capricho Separe É tão fácil e divertido Separar o lixo Nós podemos reciclar Sacos plásticos com comida Não jogue em qualquer lugar Não, não, não Não, não, não Sacos plásticos amassados Junte Tem o seu espaço Junte Separar o lixo Separar o lixo é divertido E é muito fácil Separe Papel, vidro, plástico, latas É hora de separar Sacolas e garrafas de plástico No recipiente No recipiente Certo Colocar Não, Juni Economize Juni, economize É C-T-R Tudo bem Eu tenho muitas borrachas Você tem mesmo Vamos compartilhá-las com os nossos amigos É C-T-R Compartilhar? Uau! Eu amei esses chinelos Por que você não troca eles comigo? É C-T-R Esses chinelos são apertados demais para mim Eu já ia jogá-los fora? Ah, não Eles estão quase novinhos Que tal se a gente os reusar e dá-los para o Tori? É C-T-R Hã? Do que você está falando? O que significa isso de S-T-R? É C-T-R Eu vou te explicar o que é É C-T-R Johnny! Tony! Vamos fazer isso juntos! É C-T-R Desperdiçar as coisas. Viu? Economizei tudo isso. Elas estão como nós. C de compartilhar. Compartilhe pra salvar a Terra. Compartilhar é se importar com o planeta. Uou! Obrigada! S, T, R, S, T, R. É de economizar. C de compartilhar. S, T, R, S, T, R. T de trocar. R de reusar. T de trocar. Troque para salvar a Terra. Troque com o próximo pelo nosso planeta. Legal! Um brinquedo novo. Eu gosto mais desse. R! R de reusar. Reuse para salvar a Terra. Reuse e recique também. Sem desperdício. Uou! S, T, R, S, T, R. É de economizar. Sei de compartilhar. S, T, R, S, T, R. T de trocar. É de reusar. S, T, R pela nossa Terra. A nossa primeira e única Terra. Olá, amigos! Agora vocês estão prontos para o S, T, R? Vamos ver como nós podemos participar. Podemos começar compartilhando coisas de graça e trocando itens de segunda mão. Alguém pode precisar do que eu não preciso mais. As coisas que nós economizamos e trocamos podem ser compartilhadas e vendidas. E este é um exemplo perfeito de... E, C, T, R. Também é legal comprar coisas de cebos ou bazares. Vamos diminuir o desperdício. Pela nossa Terra querida. Até a próxima! Eu cansei de brincar da mesma coisa todo dia. Mamãe, do que a gente vai brincar hoje? Mas que tédio! Mas que tédio! Que tédio! Mas que tédio! As crianças parecem tão entediadas. Eu sei! Hum... O que tem de divertido para se fazer em casa? Eu já sei. Brincar com materiais simples. Existem muitas coisas divertidas para se fazer em casa. Confie em mim. Tá bom! Os mesmos brinquedos, que tédio! Que repetitivo, que chato! Nós queremos algo de novo. Já chega, já chega! E nos divertirem. Prontos, vamos lá! Preparar os copos. Tá, tá, tá. Um por um vai entre ele ou não. Como a gente gosta. Mais alto, mais alto do que eu. Mais, mais é tão divertido. Empilhar os copos é tão divertido. Bolicho de copos de papel, que divertido! Nada para fazer. Que tédio! Que repetitivo, que chato! Nós queremos algo de novo. Nós chegamos! E nos divertirem. Jornal de jornal! Já preparar o jornal! Tá, tá, tá. E bolinhas vou fazendo como a gente gosta. É! Baseball de jornal! Brincar com jornal! É diversão total! É! Baseball de jornal! Os mesmos brinquedos, que tédio! Ah! Que repetitivo, que chato! Ah! Nós queremos algo de novo. Já chega, já chega! E nos divertirem. Prontos, joga, clá! Com papéis coloridinhos. Tá, tá, tá. Dobra de pouco a pouquinho. Como a gente gosta. Elas flutam na água. Flores coloridas. Um jardim de flores coloridas. Uau! Que divertido! Nada para fazer. Que tédio. Ah! Que repetitivo, que chato. Ah! Nós queremos algo de novo. Já chega! E nos divertirem. Prontos, joga, clá! Tinta e arma de brinquedo. Tá, tá, dá. Vou pintando o meu ovo como a gente gosta. Tá, tá, dá o mundo de cores. Eu crio o meu mundo com a tinta. Ah! Eu fico muito feliz em ver as crianças se divertindo tanto. E você, Tony? O que você está fazendo? Bom, eu estou criando uma coisa divertida para as crianças. Ah! Ah! Esta não é a minha caixinha preferida? Ah! Tony!